No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Aqui hoje com a gente no estúdio da EBC Serviços, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todas as rádios que estão na nossa rede. E dar um grande abraço a todos os médicos brasileiros, os médicos de outros países que vêm atender o nosso povo brasileiro. Hoje é o dia do médico, viu Kátia? Por isso que eu estou assim, porque daqui a pouco eu vou num posto de saúde aqui na periferia de Brasília acompanhar o trabalho, o dia de duas médicas brasileiras que estão no programa Mais Médicos aqui na periferia de Brasília. Parabéns então para o senhor que é médico e a todos os médicos que também estão nos ouvindo e nos assistindo. Na pauta do programa de hoje, o programa Mais Médicos e também as medidas de fortalecimento das Santas Casas. O ministro Alexandre Padilha está aqui no estúdio e começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O ministro já está na linha Rádio Capital AM de São Paulo. Quem faz a pergunta é o Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Muito bom dia. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. Ministro, o senhor disse agora que vai acompanhar o trabalho de médicos estrangeiros agora de manhã, num hospital aí em Brasília. Me diga uma coisa, ministro. O senhor acredita que está na hora, por exemplo, das autoridades recorrerem mais ao serviço público de saúde e não como tem sido feito corriqueiramente, todo mundo correr para hospitais como a Albert Einstein, em Cid Libanés, aqui em São Paulo. Bom dia, Cid. Hoje eu vou visitar aqui na periferia de Brasília duas médicas brasileiras que participam do programa Mais Médicos. Muitas vezes o debate sobre o programa Mais Médicos ficou centrado nos vários médicos estrangeiros que vieram de outros países para atender a nossa população, onde nós não temos médicos em número suficiente para atender a nossa população, mas muitos médicos brasileiros aceitaram o convite do governo, do Ministério da Saúde, de poder receber 10 mil reais mensais, apoio da universidade e poder atender a população que mais precisa. Nós estamos no primeiro mês do programa Mais Médicos de atendimento e mais de 3 milhões e 600 mil brasileiros já foram atendidos. Mas nós sabemos que o Mais Médicos é um primeiro passo para que a gente possa melhorar a saúde pública no nosso país. É um primeiro passo de um conjunto de mudanças muito profundas que nós temos que fazer para melhorar a saúde pública no país, até para que todos, não só as autoridades públicas, mas as autoridades privadas também, possam se sentir mais satisfeitas em recorrer única e exclusivamente à saúde pública no país. No meu caso, eu não tenho plano de saúde, viu Cid? Pode surpreender a muitos, muita gente quando descobre isso fica surpreso, porque com todos os defeitos do Sistema Único de Saúde, com tudo que nós precisamos avançar, eu acredito sim que nós podemos ter uma saúde de qualidade e trabalho muito para isso. Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, você tem outra pergunta? A situação financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos é sempre difícil. E parece que o governo tem novidades para melhorar a remuneração para essas entidades. Que novidades são essas, ministro? Isso é muito importante, viu Cid? As Santas Casas são fundamentais para o SUS. Não existiria atendimento público gratuito à nossa população se não existisse as Santas Casas no nosso país. Para você ter uma ideia, Cid, no começo do governo da presidenta Dilma, cerca de 46% das internações que aconteciam no SUS, aconteciam nas Santas Casas, nos hospitais filantrópicos. Agora chegou a 51% das internações. Nós vamos superar esse modelo defasado, que é o modelo da tabela SUS, que é a forma como o SUS paga para os hospitais de Santas Casas, de acordo com as cirurgias, com os exames. O que eu falo superar? Uma pessoa quando entra no hospital, Cid, tem um problema de vesícula, um problema de varizes, vai fazer um parto, ela quer entrar no hospital e sair com o seu problema resolvido. Ela não quer saber quantos exames de urina ela fez, quantos exames de sangue ela vai fazer, quantos raios-x ela vai fazer. Ela quer entrar com o seu problema de vesícula e sair com o problema resolvido. Por isso, o Ministério da Saúde, ao superar esse modelo da tabela SUS, ao invés de continuar pagando pelo número de exames que são realizados, pelo número de cirurgias que são realizadas, nós vamos passar a pagar pelo problema resolvido. Ou seja, a Santa Casa que se organizar para atender aquilo que mais precisa na cidade, as maiores filas de cirurgias, as maiores filas de exames e resolver mais o problema, receberá mais recursos do Ministério da Saúde. Muita gente já está chamando isso de mais Santas Casas, depois é aprovado mais médicos, que a gente faça um grande esforço para melhorar as Santas Casas no nosso país. Um outro problema que nós queremos atacar é que as Santas Casas, ao longo de muitos anos, foram acumulando dívidas, até por conta das políticas de financiamento ou problemas de gestão na própria Santa Casa. Então, uma das ações que a presidenta Dilma encaminhou ao Congresso, já conseguiu a sua aprovação, é uma forma de uma remissão, como se fosse uma moratória das dívidas das Santas Casas. Mas para elas terem essas dívidas zeradas, elas vão ter que ampliar o atendimento daqueles tipos de cirurgias, das maiores filas de exames, ou seja, atender mais a população naquilo que a população mais precisa. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, agora vamos conversar com a Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, onde está Walter Lima. Olá, Walter, bom dia. Olá, Cátia, bom dia. Bom dia também ao ministro Alexandre Padilha. Aproveitando esse gancho, ministro, que o senhor nos trouxe a respeito das Santas Casas, minha primeira pergunta é a seguinte, boa parte da rede de hospitais filantrópicos, a exemplo das Santas Casas, que há séculos sempre asseguraram o atendimento médico cirúrgico no país? Pois bem, boa parte dessas unidades, como o senhor muito bem já se referiu, boa parte se encontra em processo de fechar suas portas por causa dos altíssimos endividamentos que vêm crescendo ao longo do tempo. E nos rincões do nosso país, as Santas Casas têm sido a única solução para o paciente que busca tratamento. É onde eu pergunto ao senhor mais uma vez, para reforçar o que o senhor já disse. O governo tem solução ou soluções que resolvam a situação de dificuldade financeira das Santas Casas e assim mantê-las prestando o seu serviço, que sempre foi de excelente qualidade? As Santas Casas são tão importantes para o governo, Walter. Exatamente por ter ampliado o número de internações no sistema de saúde, nós temos aumentado cada vez mais a parceria com as Santas Casas, cada vez mais elas internam e tratam de mais pessoas, que todas as medidas que a presidenta Adilma preparou é exatamente para fortalecer as Santas Casas. A primeira medida, quem tiver dívidas e aceitar assinar um contrato para ampliação de atendimento, nós vamos zerar as dívidas históricas das Santas Casas e com isso elas ampliam o atendimento. Segundo, quem quiser, quem estiver dispostas a se organizar para atender aqueles problemas mais frequentes na cidade, aqueles tipos de cirurgia, nós temos cidades onde nós temos filas enormes de cirurgias de próstata, cirurgias de vesícula, ou seja, as Santas Casas que se organizarem para atender mais esses pacientes que mais precisam, receberão mais recursos do Ministério da Saúde, através de um grande incentivo de qualidade que nós vamos colocar para as Santas Casas. É como se fosse um grande reajuste no repasse de recursos para as Santas Casas. Uma terceira ação, hoje a Santa Casa para funcionar, ela precisa de um certificado. Esse certificado é avaliado tanto pelo Ministério da Saúde como pela Receita Federal. O Presidente Adilma sancionou nessa semana uma série de mudanças que facilitam para as Santas Casas emitir esse certificado, ter o seu certificado renovado, o acompanhamento desse certificado, ou seja, são três questões que as Santas Casas sempre nos demandaram e que agora são enfrentadas pela Presidente Adilma. E uma quarta questão que pode significar um bom volume de recursos para que as Santas Casas possam fazer mais cirurgias, exames e atendimento médico, é a aprovação do orçamento impositivo. O Governo Federal está defendendo agora no Congresso Nacional que caso seja aprovado o orçamento impositivo, que falar que as emendas parlamentares têm que ser executadas, que pelo menos 50% dessas emendas sejam para a área da saúde. E aí nós vamos defender que essas emendas aconteçam exatamente para reduzir o número de filas de cirurgias e reduzir o número de filas de exames em cada município brasileiro. Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília, você tem outra pergunta? Tenho, com toda certeza, ainda dentro do programa Mais Médicos, ministro. No país existem situações em que as unidades de saúde têm médicos, mas lhes falta a parte essencial que dê condições para o médico trabalhar, ou seja, faltando boa parte do esparadrapo à aparelhagem de raio-x. E também o inverso, unidades que têm toda uma estrutura de pronto-socorro, centros cirúrgicos e ambulatórios, mas falta o pessoal de saúde, o médico, a enfermagem e o técnico. Entre essas duas situações, a figura de um gestor devidamente capacitado com poderes de ação sem limite, claro, dentro do ordenamento legal. Não seria o caminho para evitar situações dessa natureza que foram citadas, ministro? Antes mesmo do gestor, Walter, é importante essas duas ações que o governo está fazendo. Primeiro, levar mais médicos exatamente nos municípios onde existe muita dificuldade de levar médicos. E eu falo isso não só de gabinete, Walter. Eu estava na Universidade de São Paulo e nós montamos, no final dos anos 90, um núcleo da Universidade de São Paulo no interior da região amazônica, em torno da região de Santarém, na Transamazônica, em torno da região de Altamira, nas comunidades ribeirinhas do Tapajós, em comunidades indígenas. E tinham bons gestores lá, mas precisamos de medidas como nós fizemos no final dos anos 90 para levar uma universidade para o interior da região amazônica. E com isso levamos médicos junto comigo, outros profissionais de saúde. Médicos foram para lá para ter essa experiência, outros ficaram naquela região. Ou seja, o mais médicos, ele vem ajudar aqueles municípios e cidades onde já tem o gestor, onde tem unidade de saúde e falta o médico. Tanto que a chegada desses primeiros médicos, em um mês, nós não só estamos cobrindo mais de 3,6 milhões de pessoas que não tinham médicos nos bairros ou nas cidades onde viviam, mas como, inclusive, 360 mil consultas médicas já foram realizadas em um mês por esses profissionais. O que mostra que o que estava faltando ali era exatamente o médico. O Mais Médicos também coloca à disposição de todos os municípios brasileiros recursos para que as unidades sejam reformadas, ampliadas e equipadas. E nós vamos acompanhar as cidades que estão recebendo os médicos do Mais Médicos. Eu estou indo no posto de saúde aqui na periferia de Brasília para isso, para ver essas duas médicas brasileiras que estão há cerca de um mês atendendo, quais são as dificuldades que elas têm, o que está faltando, o que pode ser aprimorado. Agora, uma coisa eu posso te dizer, viu, Walter? Até para ver qual é a estrutura que precisa melhorar, qual é o tipo de esparadrapo que precisa comprar, qual é o tipo de bisturi que precisa ter, quais são os medicamentos que precisam existir, a figura e a presença do médico lá na unidade é decisiva. Vou te contar uma história que aconteceu na cidade do interior do Piauí, que nós fomos acompanhar há cerca de duas semanas atrás, onde a Secretária Municipal de Saúde, que é uma boa gestora, cuida de várias outras ações na área da saúde, ela falou o seguinte, eu não garantia todos os medicamentos que pode ter aqui na unidade de saúde, porque eu não tinha médico aqui na unidade. tinha até medo de deixar todos os medicamentos ali que o Ministério da Saúde recomenda e não ter um profissional médico para orientar qual é o medicamento correto, qual é a receita, prescrever de forma adequada para não ter, inclusive, uma auto-medicação que pudesse levar a algum tipo de dano. Então, até para melhorar a estrutura e para ajudar esse bom gestor, a figura do médico é fundamental. Não se faz saúde sem médico junto com os outros profissionais de saúde. Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília, você tem mais outra pergunta? Com todo prazer. Mais uma pergunta, portanto, ao ministro Alexandre Padilha. Ministro brasileiro que estiver na China e não entender nada do idioma chinês, se passar mal lá e precisar de ser atendido, com certeza o médico saberá como fazer para descobrir o problema de saúde desse paciente. Com os médicos cubanos que não dominam o português, eu imagino que a situação não venha a ser diferente do exemplo chinês. Só que para minimizar o problema de compreensão das línguas, está havendo treinamento com os médicos cubanos para que essa questão seja superada. Eu pergunto, o treinamento é suficiente, o treinamento da língua portuguesa é suficiente para que haja entendimento entre o médico e o paciente, para evitar qualquer equívoco de consequências irreversíveis, ministro? Todos esses profissionais, Walter, ficam três semanas. Agora nós temos 2.200 médicos entre cubanos, espanhóis, portugueses, argentinos, de quase 40 países, eles ficam três semanas em uma avaliação bastante detalhada e profunda. Aqueles que não passam por essa avaliação são excluídos do programa Mais Médicos, como aconteceu no primeiro mês de trabalho, de avaliação do programa Mais Médicos. Só vão para os municípios começar a atender aqueles médicos que estão habilitados, tanto para conversar, dialogar, examinar, até porque nós queremos esse perfil de profissional médico, aquele que examina a população, que conversa, que quer entender a realidade de aquela população. Walter, cada vez mais nós precisamos de profissionais, não só médicos, mas da saúde, que entendam o dia a dia dos hábitos de vida de uma pessoa. Cada vez mais o Brasil vai se acostumar com doenças, que são doenças chamadas crônicas, que dependem muito de como que a pessoa vive no seu dia a dia. Muitas vezes, um médico, às vezes, num pronto-socorro ou num hospital, sem conhecer a realidade daquela pessoa, prescreve uma medicação para hipertensão, para diabetes, nem consegue saber se aquela pessoa continuou tomando todo dia aquela medicação. É tão importante tomar o remédio para hipertensão e para diabetes todo dia, que quando a presidenta Dilma colocou o remédio de graça no farmácia popular para hipertensão e diabetes, desde 2011, aumentou cinco vezes o número de pessoas que tiveram acesso ao medicamento e pela primeira vez, em 2012, parou de crescer o número de internações por hipertensão e diabetes. Então, nós vamos precisar cada vez mais de um profissional médico que converse, que examine, que busque conhecer a realidade daquela pessoa, da sua família, de onde ela vive e de onde ela mora. Por isso, é importante eles saberem se comunicar em português. Mas vou falar também uma coisa da minha experiência, viu, Walter? Por isso que é muito importante que esses médicos vão para lá, junto com enfermeiros, com agentes comunitários de saúde que são locais, porque eles não vão estar lá sozinhos e a presença de uma pessoa da comunidade local é muito importante porque o nosso Brasil é bastante diverso, tem expressões bastante locais. Então, a presença do agente comunitário de saúde, do enfermeiro, do técnico de enfermagem com esse profissional médico é decisivo. E quando um médico tem compromisso no atendimento, até uma pequena barreira como essa será superada com essa interação. Eu vou falar para você, eu, junto com esses médicos da Universidade de São Paulo, nós trabalhamos durante muitos anos no interior do Pará em comunidades indígenas. Salvamos vidas de várias comunidades indígenas, entre elas um povo isolado chamado povo zoé, que não tem contato fora da aldeia indígena. Até hoje, não só eu, como nenhum desses profissionais médicos, aprendeu a falar uma palavra, uma expressão, uma frase inteira dessa língua indígena, mas interagindo com profissionais que estavam lá, com agentes que ficavam lá, com técnicos de enfermagem que ficavam lá, e tendo compromisso em poder atender a população, nós podemos salvar muitas vidas, que é o que está acontecendo com os médicos brasileiros e estrangeiros do programa Mais Médicos. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional AM de Brasília, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Santo André, em São Paulo, falar com a Rádio ABC 1570M, onde está Tiago Oliveira. Bom dia, Tiago. Olá, bom dia, bom dia, ministro. Ministro Alexandre Padilha, Houve casos na região do ABC de municípios que se inscreveram no programa Mais Médicos, que enfrentam o problema de falta de profissionais, assim como outras regiões do país, mas acabaram não sendo selecionados, pelo menos não nessa primeira fase. Como garantir que esses municípios sejam beneficiados nas próximas fases do programa? Faltam atrativos suficientes para os profissionais? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos nós ouvintes da Rádio do ABC. Pensando exatamente nesses municípios e, sobretudo, na população que vive nesses municípios, que a Presidenta Dilma tomou uma decisão de que até março do ano que vem, toda demanda levantada pelos municípios de 12 mil médicos no programa Mais Médicos será atendida. É lógico que nós passamos, no primeiro momento, mês a mês, atendendo, em primeiro lugar, aqueles municípios que têm maior concentração de população pobre e também maior concentração de população que seja exclusiva do SUS, ou seja, que não tenham pessoas que tenham plano de saúde, que tenham outras formas de acessar um profissional médico. Exatamente para começarmos daquelas cidades, daqueles bairros que mais precisam. Mas toda essa demanda será preenchida. Agora mesmo nós temos 2.200 médicos estrangeiros que estão no processo de avaliação. Já no final do mês de outubro, esses médicos passam para as capitais, para os municípios, para as unidades de saúde, para começar o atendimento. E agora que nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que o registro é feito pelo Ministério da Saúde, um dos empecilhos que nós estamos tendo para começar o atendimento por esses médicos, que às vezes é um atraso da emissão do registro pelos conselhos regionais, está superado, ou seja, o Ministério da Saúde vai poder pegar a documentação desse médico, emitir o registro e caberá ao conselho regionais fazer o processo de fiscalização desse profissional. Isso vai fazer com que o atendimento comece ainda mais rápido. Todos os municípios que pediram médicos do Mais Médicos serão contemplados e todas as vagas preenchidas para que a gente possa atender a nossa população. Obrigada, Tiago Oliveira, da Rádio ABC 1570M de Santo André, pela participação. E agora vamos falar com a Rádio Nacional da Amazônia, ministro. Vamos falar com Bete Begonha. Bom dia, Bete. Bom dia, Cátia. Bom dia a você, ao ministro e a todos os nossos ouvintes em todo o Brasil. Ministro Alexandre Padilha, vamos falar um pouco sobre a nossa realidade amazônica. O senhor até acabou de tocar no assunto da saúde indígena e eu queria justamente lhe fazer essa pergunta. O Mais Médicos, ele vai atuar também em áreas indígenas? Há um plano para isso, uma preparação para esses médicos, para essa atuação tão específica? Além de, claro, dos locais em torno, como no caso do Vale do Javari, nós temos ali Atalaia, Benjamim Constant, cidades onde a gente também tem uma carência bem grande de médicos e para onde, muitas vezes, essa população indígena acaba acorrendo na sua falta de médico nas aldeias. Prioridade total, viu, Bete Begonha? A prioridade absoluta do Mais Médicos é levarmos médicos para todos os distritos sanitários especiais indígenas, as comunidades indígenas que precisam de médicos. Inclusive, os médicos, aqueles que vão para a área indígena, nesse primeiro momento de avaliação, eles ficam aqui em Brasília, onde tem um processo específico de preparação. Vem para cá lideranças indígenas, lideranças das comunidades, o chefe, o assessor técnico do distrito, para trazer um pouco para esses médicos que vão lá para o Vale do Javari, para o Médio Alto Solimões, para São Gabriel da Cachoeira, qual que é a característica da cultura indígena. Então, eles aprendem também, nessas três semanas de avaliação que ficam aqui, características da cultura dessa população indígena e atuam. Inclusive, nós já temos no primeiro mês, nos distritos do estado do Amazonas, foi prioridade absoluta, no Vale do Javari, no distrito, em Tabatinga, nós temos quase seis médicos do programa do Mais Médicos. Em Manaus, nós colocamos cinco médicos do Distrito de Saúde Sanitária Especial Indígena, para que a gente possa cobrir toda a demanda que existe, será coberta até o final desse ano. Todas as vagas que nós precisamos preencher de médicos para a população indígena, serão cobertas até o final desse ano, tanto com o grupo que chega agora em outubro, quanto com o grupo que chega em novembro desse ano. Bete Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia, você tem outra pergunta para o ministro? Tenho. Na verdade, eu queria passar da questão étnica, ministro, para a questão de gênero. Nós estamos em pleno outubro rosa, conversamos essa semana com o presidente da Associação dos Mastologistas do Amazonas, Milton Bessa, e ele estava nos falando das dificuldades de se conseguir um tratamento de câncer no tempo hábil, de se conseguir seguir os 60 dias determinados pela lei, no caso do câncer de mama do outubro rosa, que está em andamento nessa conscientização, de se conseguir a restauração da mama em tempo hábil, se possível, de acordo também com a lei, ainda no momento da cirurgia, como tem essa questão das santas casas. Nós podemos esperar um tratamento mais celere para os casos de câncer no país, e em particular no caso de câncer de mama, não só uma celeridade, como também essa questão da reconstituição mamária? A lei da presidenta Dilma vem exatamente para isso, Bete Begonha, para obrigar o conjunto do sistema de saúde a cumprir esse prazo de 60 dias. A gente sabe que isso vai exigir uma reorganização do serviço de saúde, vai exigir formarmos mais médicos, oncologistas, especialistas no tratamento do câncer, mais médicos, cirurgiões, especialistas não só na cirurgia, mas na reconstrução mamária, por isso que a importância dessa lei. Uma coisa muito interessante, o estado do Amazonas foi um dos que mais aumentou o número de mamografias realizadas, porque o primeiro passo para o tratamento do câncer é fazer o diagnóstico precoce. É muito importante que as mulheres estejam conscientes, não só as mulheres, os homens também, para ajudar suas parceiras, suas companheiras, os gestores de saúde, que o exame tem que ser feito, o exame de mamografia tem que ser feito antes de qualquer sinal ou sintoma. Essa é a chance de um tratamento adequado, de curar essa pessoa de um câncer de mama, e que ela tenha mais qualidade de vida. E o estado do Amazonas, com o esforço que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, e o governo do estado do Amazonas foi aquele que mais aumentou em número de mamografias realizadas na faixa correta, exatamente porque se colocaram mamógrafos no interior do estado. Agora, com o exame diagnóstico feito, um passo muito importante é termos mais médicos especializados no tratamento do câncer, sobretudo na região norte e nordeste do país, para que o tratamento aconteça no prazo estabelecido pela lei da presidenta Dilma, que é o prazo de 60 dias. Obrigada, Bete Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Padilha, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia. Patrick Vaz, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Patrick? Bom dia. Agora sim. Bom dia. Ministro, o Ministério Público de Minas está entrando com uma ação civil pública contra o município de Belo Horizonte para demonstrar que entre 2012 e 2013 tem faltado implementação de políticas públicas efetivas no combate à dengue, aqui mesmo na capital. O Ministério da Saúde pune, de alguma forma, esses municípios que não utilizam devidamente o dinheiro para o combate à dengue. Aqui também há casos em que a doença aumentaram em até seis vezes. Alguns recursos também estão repassados para esses municípios, ministro? Todos os municípios do estado de Minas Gerais que têm uma alta incidência de dengue receberam mais recursos. No final do ano passado, começo do ano, nós tivemos alguns casos de epidemia de dengue em municípios de Minas Gerais. Agora, mais do que recursos, nós convocamos uma reunião junto com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, os municípios, para entender, para que a gente faça um diagnóstico profundo, possa punir se tiver responsáveis, possa corrigir exatamente para que não se repita no próximo ano agora a epidemia de dengue que nós tivemos. Uma das suspeitas que nós temos é que o período de transição entre um governo municipal e outro, muitas vezes acontece uma desestruturação das ações de serviço de combate à dengue. Como o início da epidemia da dengue começa muito no final do ano, em novembro, dezembro e começo do ano, de janeiro até maio, período epidêmico mais importante, esse momento de transição entre o governo municipal e outro pode ter sido decisivo para a ocorrência de casos. Por isso que é muito importante e quero agradecer a parceria do Ministério Público em querer acompanhar, querer monitorar o que está acontecendo, principalmente para que os municípios do Estado de Minas e o governo do Estado, as prefeituras, podem ter apoio total do Ministério da Saúde para isso, que a gente não repita no próximo ano o mesmo quadro de dengue que nós tivemos no final do ano de 2012 e começo do ano de 2013. Agradecemos a participação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte aqui no programa Bom Dia, Ministro. E de Belo Horizonte, ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Band News do Rio. Carlos Briggs, bom dia. Bom dia, Cárcia Sartori. Bom dia ao ministro Alexandre Padilha. Ministro, a que a gente pergunta é basicamente também em relação ao programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal, no objetivo de melhorar a saúde pública do país e consequentemente aqui no Rio de Janeiro. Só que aqui no Rio de Janeiro a gente tem problemas crônicos em hospitais federais, o Hospital do Andaraí, o Hospital de Bom Sesso, com falta de medicamento, muitas vezes também, não só com falta de profissional, mas com falta de medicamento e também materiais básicos para que os pacientes possam ser atendidos. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, no Hospital Federal do Fundão, na Ilha do Governador, tomógrafos, equipamentos de raio-x, ultrassonografia, comprados desde setembro de 2011, com emissão de nota fiscal, e esses equipamentos ainda não foram utilizados. Então, a pergunta que se faz é, a mão de obra também é escassa, há necessidade de se aumentar a mão de obra. Agora, esses recursos que são aplicados pelo Ministério da Saúde, como que o Ministério da Saúde pode fazer para otimizar essa aplicação desses recursos e que o paciente possa ver o resultado final na ponta, no atendimento? Uma demonstração disso e o Carlos Briggs. É exatamente a mudança que nós fizemos nos seis hospitais federais que são ligados ao Ministério da Saúde aí no Rio de Janeiro. Estou falando dos seis hospitais que são ligados ao Ministério da Saúde. O caso do Hospital do Fundão é ligado ao Ministério da Educação, porque é um hospital universitário, aí a gestão não é do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma profunda mudança nos hospitais, exatamente para gerar, em primeiro lugar, um combate a desperdício de recursos que existiam. Para você ter ideia, nós tivemos algumas licitações que foram mudadas, mudança da forma de compra dos medicamentos, dos insumos, que teve redução em algumas situações, de a gente poder reduzir até dez vezes o valor que era pago para algum produto, para algum tipo de serviço, e com isso poder ampliar os serviços. Também nós tivemos que fazer uma grande reestruturação nas obras de reforma. Algumas delas tivemos que cancelar licitações no processo de apuração que o Ministério da Saúde desenvolveu já desde o começo de 2011. Outros hospitais, como por exemplo o INTO, que também é um hospital federal, nós tivemos que fazer uma mudança da forma como que era feita a marcação das consultas. Às vezes, convocava as pessoas para filas que eram inadmissíveis, para retomar o ritmo de cirurgias. Nós temos uma meta até o final do ano de chegar a 10 mil cirurgias ortopédicas no INTO. E estou muito confiante que nós vamos superar essa meta e com isso poder aliviar o sofrimento e ajudar a reestruturação da rede de saúde do Rio de Janeiro que está sendo feita. Carlos Briggs, da Rádio Band News do Rio, você tem outra pergunta? Só uma última pergunta. Já há que se dar um prazo que a população do Rio de Janeiro vai poder sentir esses efeitos no atendimento, ministro? Tem algumas filas que já estão se reduzindo, como por exemplo citei não só as filas de cirurgias ortopédicas, vamos superar as metas nas cirurgias ortopédicas. Acho que a população do Rio tem visto, por exemplo, o novo Instituto do Cérebro, que é um hospital em parceria do governo federal com o governo estadual do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, há cinco anos atrás, tinha só 3% de cobertura da atenção médica, na atenção básica. Hoje, na parceria com o município, com as clínicas de família, nós vamos atingir a 50% de cobertura, que vai significar 100% da população que não tem plano de saúde coberto pela clínica de família. Agora, a saúde é assim, viu, Carlos Briggs? Se a gente vai fazendo mudanças e novas demandas aparecem, que a população sempre vai precisar de novas demandas. Nós reduzimos em 50%, por exemplo, a mortalidade infantil, a mortalidade de criança nos últimos anos. Essa criança que felizmente não morre mais, hoje ela precisa de um pediatra, vai precisar de outros cuidados de saúde. Nós reduzimos em 42% a mortalidade por doenças cardiovasculares. Esse idoso que felizmente não morre mais vai precisar de novos cuidados. Por isso a importância do Mais Médicos, porque ele ajuda a trazer médicos não só para a atenção básica, mas médicos especialistas exatamente nos hospitais e nos serviços que nós mais precisamos. Agradecemos a participação de Carlos Briggs, da Rádio Band News, do Rio de Janeiro, aqui no programa com a gente. Ministro, e agora nós vamos a Marabá, lá no Pará, conversar com a Rádio Clube de Marabá. Zeca Moreno, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro Patilha. Bom dia a toda a sua equipe. É uma honra para nós aqui da Rádio Clube de Marabá participar do Bom Dia, ministro. Mas eu gostaria logo no início de estender um convite especial ao ministro, à sua equipe, para o nosso 33º Círio de Nazaré, o terceiro maior do Estado, neste domingo, dia 20. Ministro, a fé é importante para a cura da alma e de doenças, mas nós precisamos do Mais Médicos também aqui na nossa cidade. Por que que Marabá ainda não foi contemplada? Bom dia, Zeca Moreno. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí em Marabá e toda a região do sul do Pará. O Estado do Pará é uma das grandes prioridades do programa Mais Médicos. Nós começamos apenas o primeiro mês de distribuição de médicos, médicos que já estão atendendo em vários municípios no Estado do Pará. São pelo menos 55 médicos já atendendo no interior do Estado do Pará e municípios que não tinham médicos há muitos anos, como por exemplo o município de Melgaço, que fica na região do Marajó, que é o pior IDHM do país, que agora tem dois médicos atuando lá junto com outros profissionais de saúde e há muito tempo não conseguia fixar profissional médico. Com médico em novo repartimento, aí que não é tão longe de Marabá, na região da Transamazônica, médicos em Medicilândia, ou seja, que nós estamos começando no primeiro mês já atender primeiro municípios que não tinham médicos residentes, não tinham médicos que moravam lá ou que atuavam lá há muito tempo. Agora nós temos 2.200 médicos estrangeiros que estão no período de avaliação, no final de outubro chegam para os estados para começar o atendimento e com isso nós vamos ampliar o número de médicos no interior do Estado do Pará com essa leva de outubro, depois de novembro vem mais, cada vez vem mais e até o final de março do ano que vem nós vamos atender. Todo pedido de médicos que foi feito pelos municípios, que são 12 mil médicos, serão plenamente atendidos pelo Ministério da Saúde no Programa Mais Médicos. Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, você tem outra pergunta? Eu gostaria de saber qual o critério para que Marabá possa ser contemplado é que nós temos 3 equipes da saúde da família, existe algum critério para se aumentar e qual o percentual que tem que se aumentar para se cadastrar no programa? Qual que foi o critério de distribuição, Zeca? Primeiro, no primeiro mês, nós priorizamos cerca de 701 municípios de todo o Brasil que nenhum médico tinha feito qualquer opção para esses 701 municípios e aí fizemos uma primeira distribuição no primeiro mês. Agora, no segundo mês, o critério geral de distribuição vai depender qual é o tamanho da população que não tem plano de saúde, ou seja, que só tem o SUS como alternativa de atendimento. Quanto mais pessoas que só tem o SUS, mais médicos serão recebidos. Quais são os números de pessoas que estão em situação de pobreza nessas cidades? Quanto mais pobres estiverem nessas cidades, maior o número de atendimentos. E quantos médicos foram pedidos pelo município para compor as equipes de saúde da família? Então, será essa a composição para a distribuição dos médicos e agora, no final do mês de outubro, chegam mais médicos no estado do Pará. Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá. Você tem outra pergunta? Zeca? Eu gostaria de saber do ministro, especialmente aqui para Marabá, qual é a situação? Todos os médicos solicitados pelo município de Marabá serão atendidos ou até o final do mês de outubro ou até o final do mês de novembro, ou seja, até o final do ano, Marabá terá preenchido toda a demanda de médicos solicitados. Agradecemos a participação de Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, no Pará, aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Alexandre Padilha, agora há pouco estou conversando com o Walter Lima, o senhor falou sobre como é o acompanhamento do trabalho dos médicos que estão no Mais Médicos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque ontem saiu no Diário Oficial o Cadastro Nacional de Supervisores do Programa Mais Médicos. Como é que vai funcionar? Como é que esses supervisores vão atuar? Esse é um papel muito importante no Programa Mais Médicos, porque nós queremos não só ter o profissional lá na Unidade de Saúde, mas também cada vez mais qualidade no atendimento à população. Cada um desses médicos, nas unidades de saúde onde eles vão estar atuando, teremos médicos supervisores que são selecionados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Esses médicos supervisores serão ligados, acompanhados por universidades públicas brasileiras. Ontem saiu publicado no Diário Oficial, essa é uma chamada para todos os médicos brasileiros. Quem quiser atuar como médico supervisor ligado ao Programa Mais Médicos, pode ser um médico que já atua na saúde da família de um município, numa atenção básica, seja no município ou no estado. Pode ser um profissional médico que atua no espaço de gestão. Nós temos vários médicos que são ligados ao Ministério da Saúde e que foram descentralizados para os municípios e para os estados, desde a construção do SUS, no começo dos anos 90, podem participar com médicos supervisores, médicos que estão em faculdades, em universidades, todos os médicos podem participar do Programa Mais Médicos. Os médicos supervisores vão acompanhar a atuação dos médicos, do Mais Médicos, em visitas periódicas às unidades de saúde, para ir lá, saber como é que está, se está faltando alguma coisa, se tem algum problema de estrutura, acompanha junto com a Secretaria Municipal se precisa equipar alguma situação da unidade de saúde, como também acompanhamento à distância. Cada médico do Mais Médicos terá como se fosse um tablet, onde ele tem os conhecimentos ali, recebe os protocolos, ele pode acessar todos os protocolos do Ministério da Saúde. Hoje tem um portal do Ministério da Saúde, Kátia, que chama Saúde Baseado em Evidências, onde qualquer profissional de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, dentista, com o seu registro profissional, ele pode acessar o portal Saúde em Evidências, ele recebe todas as revistas, todos os materiais, revistas atualizadas, revistas internacionais, ou seja, conhecimentos novos na área da saúde para estar atualizado. Mais Médicos quer levar médicos, mas com cada vez mais qualidade de atenção à saúde da nossa população. Ministro Alexandre Padilha, essa semana foi concluída a votação da medida provisória que cria o programa Mais Médicos lá no Congresso Nacional. A partir de quando o Ministério da Saúde deverá estar emitindo os registros desses profissionais? Essa medida provisória concluiu a votação na quarta-feira no Senado Federal. Agora vem o texto, vem para a sanção da Presidenta. No dia que a Presidenta fizer a sanção, o Ministério da Saúde já pode emitir os registros. A nossa previsão é que a gente possa fazer isso já na próxima semana. Nós já temos dos médicos que estão atendendo em todo o Brasil, no Mais Médicos, já estão cobrindo 3 milhões e 600 mil brasileiros que vivem em cidades, em bairros que nunca teve médico. Vou contar um exemplo, viu, Kátia? Duas semanas atrás eu estive na cidade de Salvador, na capital da Bahia. Eu fui juntamente com o prefeito, com o secretário municipal, acompanhar o trabalho de uma unidade de saúde no Posto de Saúde que existe há nove anos na cidade de Salvador. Durante esses nove anos nunca conseguiu ter um profissional médico no Posto de Saúde. Agora tem, através do Programa Mais Médicos, duas médicas brasileiras atuando nesse Posto de Saúde. Esses médicos já estão cobrindo, acompanhando, atendendo 3 milhões e 600 mil brasileiros. Mas nós temos mais de 200 médicos estrangeiros que já estão nos municípios, já conhecem as equipes de saúde, já estão com as unidades de saúde e que não podem começar o atendimento porque não tem o registro. Agora que o registro passa para o Ministério da Saúde, vão poder receber esse registro. Como a presidência deve sancionar já na próxima semana, com esses médicos recebendo o registro, nós teremos mais 800 mil brasileiros que passarão a ser atendidos já na próxima semana. Agora falando da questão dessas mudanças que vêm com a criação do Programa Mais Médicos, o que que na prática muda? Qual é a novidade que se tem além dos registros? Além do registro ser feito pelo Ministério da Saúde, o debate no Congresso Nacional fez um conjunto de mudanças muito importantes, algumas que têm um impacto não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo para o nosso país. O Programa Mais Médicos tenta atacar uma situação emergencial, que são vários municípios do país, unidades de saúde, populações que vivem em cidades e bairros que não têm o médico para fazer o atendimento, mas ele tem um conjunto de medidas que gerarão mudanças de médio prazo, são medidas estruturantes para ampliarmos e melhorarmos o atendimento médico no nosso país. Uma das medidas aprovadas pelo Congresso Nacional é que agora, durante o curso de Medicina, nos seis anos de graduação na Medicina, os estudantes terão que passar em centros de saúde, em unidades básicas de saúde, nos bairros mais pobres, acompanhados pelos seus professores. Porque é muito importante que um médico em formação aprenda a realidade de saúde e a realidade onde o nosso povo vive e trabalha. Vou contar uma coisa para você, Kátia. Um estudante de Medicina, ao longo de seis anos do seu curso, ele nunca teve a experiência de acompanhar, do começo do pré-natal, os nove meses de gravidez, o parto e o desenvolvimento da criança de uma mesma gestante. Ele tem a experiência de fazer isso aos pedaços. Ele acompanha o começo do pré-natal de uma, vê a metade do pré-natal de outra, vê o parto de uma outra gestante, acompanha a criança de outra. Ele nunca teve a experiência de acompanhar, ainda na sua formação, a geração da vida, a gestação inteira, o que acontece com a gestante ao longo desses nove meses, o que pode ser feito para melhorar essa gravidez, como que é o impacto do pré-natal na criança que nasce, ou seja, aquilo que é básico para um profissional que vai cuidar da vida, acompanhar a geração da vida. Com essas mudanças que o Congresso fez, que o governo fez do Programa Mais Médicos, já dentro do curso de Medicina, na graduação, o estudante de Medicina vai ter essa experiência, e com isso nós teremos médicos cada vez melhores, que conheçam mais a realidade da saúde da nossa população, e que sejam mais preparados para o atendimento humanizado. Obrigada, ministro. E agora vamos a Sobral, no Ceará, conversar com a Rádio Educadora 950M, Carlitos Gomes. Bom dia. Bom dia, filha, bom dia, senhor ministro. A minha pergunta é a seguinte, senhor ministro. A quantidade de famílias beneficiadas pelo Mais Médicos seria ainda maior se outros 237 médicos estrangeiros já tivessem recebido seus respectivos registros profissionais provisórios. Se esses médicos já estivessem trabalhando, estima-se que outros 800 mil brasileiros já estariam sendo atendidos. Senhor ministro, o que está faltando para o registro desses médicos? Faltava essa mudança que foi feita pelo Congresso Nacional. Foi um debate, os deputados e os senadores foram sensíveis ao longo da tramitação da medida provisória do Mais Médicos no Congresso Nacional, que algo precisava ser feito para que o registro fosse emitido mais rapidamente. Para que a nossa população, que está precisando de médico, vê o médico lá junto já na unidade de saúde, que não poderia fazer o atendimento pleno ainda, porque o Conselho Regional, o Conselho no Estado não teria emitido o registro. Com essa mudança que o Congresso Nacional fez, o registro agora será feito pelo próprio Ministério da Saúde. O texto foi aprovado na quarta-feira, agora o Senado encaminha o texto para a Presidenta da República para fazer a sanção, apresenta programa já na próxima semana poder fazer a sanção, ou seja, na próxima semana, esses médicos que vieram atender a nossa população, que estavam impedidos de fazer a atuação plena, porque não tinham registro cedido pelo Conselho Regional, poderão atender a nossa população que mais precisa, que tem muita dificuldade de ter atendimento médico, e ver o médico lá na unidade de saúde, já na cidade, conhecendo a realidade, conhecendo inclusive expressões locais, e que não poderia fazer o atendimento médico pleno, porque não tinham registro pelo Conselho Regional. Carlitos Gomes, da Rádio Educadora AM, de Sobral, no Ceará. Você tem outra pergunta para o ministro? Não, senhor, apenas essa, que foi muito importante, e muito importante a resposta do senhor ministro. Senhor ministro, bom dia, um abraço a todos os sobralenses. Bom dia, viu, Carlitos, e parabéns ao município de Sobral, porque foi um dos primeiros municípios a ter experiência de ter médicos cubanos atuando na atenção básica de saúde. Muito do programa Mais Médicos, que nós podemos implementar hoje em todo o Brasil, foi também por experiências que surgiram, como no município de Sobral, no final dos anos 90. Obrigada, Carlitos Gomes, da Rádio Educadora AM, de Sobral, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, e qual a expectativa agora para os próximos meses, as próximas etapas do programa Mais Médicos? Em relação à oferta dos médicos, a gente poder preencher até abril todo o pedido dos municípios. São 12 mil médicos que foram pedidos pelos municípios, que têm unidade de saúde pronta, com capacidade para receber esse profissional médico. Toda essa demanda será coberta. Nós vamos abrir novos editais para médicos brasileiros poderem se inscrever. E agora, no final do ano, vários médicos que se formam. Então, o Ministério da Saúde está com a grande expectativa de que vários médicos que se formam vão atender esse chamado do Ministério da Saúde para o programa Mais Médicos, como as duas médicas brasileiras que já estão atuando aqui na periferia de Brasília, que eu vou acompanhar hoje, no Dia do Médico. Mas, se nós não tivermos número suficiente de médicos brasileiros para atender a população, o Ministério da Saúde vai em qualquer lugar do mundo para trazer médicos para atender a nossa população, o que nós não vamos permitir é que nós tenhamos brasileiros e brasileiras sem atendimento médico, perto da sua casa, perto da cidade onde vive e mora. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E um dos temas também do programa, ministro, é o fortalecimento das santas casas. Eu queria saber do senhor o que o Ministério da Saúde está fazendo para evitar o fechamento das santas casas no país. Até porque eu nasci numa Santa Casa de Misericórdia, ministro. Olha só. O Raim Cachoeiro de Tapemirinho. Olha só, Kátia. Você e vários brasileiros. Eu sempre digo que não existiria o Sistema Único de Saúde, não existiria atendimento público e gratuito no nosso país se nós não tivéssemos as santas casas. Nós já viemos fazendo muito desde 2011, quando a presidenta Dilma assumiu, assumiu, tanto que aumentou o número de internações nas santas casas, da participação das santas casas nas internações do Sistema Único de Saúde de 2011 para cá. Eram cerca de 46%. Hoje já ultrapassou a metade das internações, ou seja, a maioria das internações do SUS acontecem nas santas casas hoje. Agora, a presidenta Dilma busca enfrentar problemas, alguns problemas são crônicos das santas casas. Primeiro, as dívidas, elas acumularam ao longo de muitos anos dívidas, ou porque tinham problemas de gestão, ou porque os custos não eram totalmente pagos, ou porque tinham necessidade de se reorganizarem as santas casas ao longo desses anos. E a presidenta Dilma, com um projeto que o meu congresso, que já foi aprovado, ela prepara a sanção desse projeto, vai permitir uma troca dessa dívida por atender mais a população. A santas casas que quiser aumentar o número de cirurgias para reduzir filas de cirurgia, reduzir filas de exames que existem para a população, vai ter esse benefício do governo federal, que é ter uma moratória da sua dívida. O segundo é ajudar com mais recursos as santas casas. Só que ao invés da gente ficar pagando as santas casas pelo número de exames que ela realiza, pelo número de cirurgias que ela realiza, nós vamos começar a dar um recurso maior para a Santa Casa, que atende melhor a população, que atende os tipos de problemas que são mais comuns na população, qual é o tipo de cirurgia que tem maior fila, a necessidade, cirurgias ortopédicas, é muito comum, cirurgias vasculares, passam a receber mais recursos quem resolve o problema da população. E uma terceira medida é facilitar o certificado. Toda a Santa Casa para funcionar como Santa Casa, ela precisa de um certificado, que a gente chama um certificado de funcionamento da parte da assistência social. Às vezes a Santa Casa tem muita dificuldade para renovar esse certificado. Então o Congresso Nacional aprovou um projeto que a apresentativa encaminhou, que faz várias mudanças nesse certificado, facilitando a emissão desse certificado de Santa Casa. Ou seja, nós queremos fortalecer a parceria com as Santas Casas de todo o nosso país. Ministro Alexandre Padilha, vamos conversar agora com a rádio JC News. Jofre Melo, bom dia. Você está em Recife, Pernambuco. Bom dia, bom dia, ministro Alexandre Padilha. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Mais uma vez agradeço aí o honroso convite e a participação. A gente sempre tem muita satisfação em participar de um programa tão importante como esse. Ministro, aqui em Pernambuco, por exemplo, o Mais Médicos foi muito esperado, muito festejado pela população. Mas é claro, como em outros locais do país, houve aquela polêmica das entidades representativas. Aí eu gostaria de ouvir a sua opinião enquanto gestor nacional dessa área. A quem se deveu, na sua opinião, essa resistência dos conselhos de medicina? Foi um cunho apenas de defesa, de corporativismo? Ou o senhor acha que teve cunho político? Enfim. Bom dia, Jofre. Bom dia a todos os nossos ouvintes no estado de Pernambuco. Eu não posso admitir que possa ter tido qualquer tipo de cunho político, motivação política. Se isso tem acontecido, eu acho que isso é inadmissível. Nós estamos falando da saúde das pessoas, de milhões de brasileiros que vivem em cidades ou bairros que não têm médicos. Você sabe aí, Jofre, que na cidade de Recife, que tem uma grande proporção de médicos, você vai em uma unidade básica de saúde da periferia, é muito difícil você conseguir que tenha um profissional médico de segunda a sexta, durante ao longo de todo o ano. Ou seja, nós não podemos voltar, virar as costas para esses brasileiros e brasileiras que vivem nessas regiões e que a presença de um médico nessas unidades vai resolver 80% dos problemas de saúde, e com isso, inclusive, reduzir as filas nos hospitais. Eu acho que tem posições das entidades médicas, são todas elas legítimas. Quem queria debater o programa, fazer críticas, deveria ter vindo para o Congresso Nacional debater. Nós fizemos modificações no texto final do Congresso, porque o governo também estava aberto ao diálogo, que aprimorou, as mudanças aprimoraram o projeto original. Ou seja, o Mais Médicos ficou melhor depois do debate no Congresso Nacional. Agora, eu tenho dito para os meus colegas médicos, para as entidades médicas, que eu sou médico, mas sou ministro da saúde do nosso país. Em primeiro lugar, tem que estar o interesse da saúde dos milhões de brasileiros, sobretudo daqueles que não têm atendimento médico nas suas unidades de saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Jofre? Agora, com a aprovação no Congresso, com o ritmo de implementação podendo ser aumentado, porque agora a gente já tem a regra legal definitiva. Com a chegada de Mais Médicos, tem 2.200 médicos de outros países que estão agora na avaliação final, vão chegar para os municípios no final de outubro, depois de novembro vem mais. Até abril, nós vamos completar toda a demanda de médicos apresentadas pelos municípios. Com o ritmo de implementação do programa, eu tenho certeza absoluta que os médicos brasileiros vão começar a perceber cada vez mais que o programa Mais Médicos não tira nenhum emprego de médico brasileiro e só leva médicos estrangeiros para aquelas unidades de saúde que nós não tivemos número suficiente de médicos brasileiros para atender. E tenho certeza absoluta que o Mais Médicos vai ajudar a termos outras mudanças na saúde do país. O Mais Médicos já ajudou e contribuiu para a discussão agora sobre ampliar recursos para a saúde, tem o debate das emendas serem direcionadas para a saúde, agora tem o debate no Congresso de ampliar a participação do governo federal com recursos da saúde, já está provocando agora mudanças para as Santas Casas, estão chamando já de Mais Santas Casas, ou seja, o Mais Médicos vai ajudar a que a gente faça um conjunto de mudanças que a saúde precisa no nosso país. Jofre Melo, da rádio JC News de Recife, você tem outra pergunta para o ministro Padilha? Sim, ministro, uma das queixas seria a questão do Revalida. Eu não sou um especialista nessa área do direito médico, mas pelo que eu sei, o Revalida seria um tiro no pé, porque aí sim daria direito a esses médicos a trabalhar e atuar em qualquer área do país. Uma vez que o Mais Médicos, eles vêm para cá para atuar em uma área específica, justamente aquela área até me permita, esquecida pelos médicos brasileiros que muitas vezes não querem ir para uns rincões mais afastados. E aí, a preparação que substituiria em tese o Revalida, essa adaptação que é feita pelas instituições de ensino, essas entidades representativas participam dessa formação, ministro? São três semanas de avaliação que são feitas pelas universidades, que são exatamente aquelas mesmas universidades que podem fazer o Revalida, podem dar o Revalida. Ou seja, no Programa Mais Médicos, as universidades que são as responsáveis legais por fazer a validação do diploma, são exatamente essas universidades que fazem a avaliação dos médicos estrangeiros que vêm. São três semanas de avaliação. Agora, o próprio Congresso sugeriu, no texto final, foi uma sugestão, inclusive, do próprio governo, até para deixar claro o interesse do governo em fazer a avaliação desse médico, que existe, inclusive, um teste, uma avaliação específica, baseado no quais são os conhecimentos que esse médico precisa ter para cuidar num centro de saúde, na atenção básica. E depois dessa avaliação, inclusive, alguns médicos que não passaram foram excluídos do programa. Como você falou, Jofre, por que o governo não quis aplicar o Revalida para todos esses médicos? Porque aí eles teriam o diploma plenamente validado e poderiam atuar em qualquer lugar, inclusive disputar mercado de trabalho, emprego com médicos brasileiros, ter clínica privada. Nós montamos o Mais Médicos para que esses médicos que venham tenham dedicação exclusiva ao SUS, na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior que não têm médicos. Nós queremos que esse médico vá para lá e fique, nesses três anos, com a cabeça exclusiva na comunidade que mais precisa, na comunidade mais pobre, pensando como atender aquela população, cuidando dela, ficando de segunda a sexta. A gente não quer reproduzir situações que existem, às vezes, que o profissional chega no posto de saúde já pensando a hora que ele tem que sair para o seu consultório privado, para o plantão, para outras atividades. Nós queremos profissionais com dedicação exclusiva à população que mais precisa, que vive nos bairros das periferias ou nos pequenos municípios do interior. Agradecemos a participação de Jô Frimello, da rádio JC News, de Recife, Pernambuco, aqui com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E, Ministro Alexandre Padilha, infelizmente já acabou o nosso tempo e eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Um grande abraço, Kátia. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam, também as rádios que entraram em rede, um bom debate em todo o Brasil. E, mais uma vez, convidar os médicos brasileiros, foi publicado no Diário Oficial ontem, aqueles que queiram participar como médicos supervisores do programa Mais Médicos, está aberta a inscrição, vários já se inscreveram nas universidades, mas agora resolvemos ampliar de forma mais pública, para que médicos brasileiros que trabalham nos municípios, nos estados, nas universidades, possam participar da supervisão do programa Mais Médicos. Um grande abraço a todos. Obrigada, Ministro. E a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus